Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasco, aqui no começo do vídeo pra pedir duas coisas importantes aqui pra vocês, pra ajudar o canal. A primeira é deixar um like aí no vídeo, aqui embaixo, pra ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal, que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto, rapaziada, espero que curta o conteúdo aí, e é nóis! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasco, aqui no começo do vídeo, só pra apresentar a vocês o SESCO FAST, mano, patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALIASCO. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALIASCO e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto galera, e bora pro vídeo. que vocês gostam do vídeo. Tá explicado a Christian Haleão? Que coisa? Ajuda Chalo! AXDA! AXDA! I.P.E.R.I.I.A.L. Sequeira, sequeira! Como que num banga?! Como que num banga?! Ali é igual um macaqueira banana, vei! Não dá não! Escuta o Simão. Mata aí Landa! É... Caminho da morte. Será de chá? Primeira marcha. Acabou! Tem coach da Gorda e tem um cara com a Jornal da Morte Estava com a Jornal da Morte Estava, saiu já Valeu Ah não Pode ser, a gente quer ver Ai eu bravo, vai Tem coach aqui Vini, coach aqui Vini Ok, os cara não morre Já pegou a coach Boots? Já, já Vem que decoy O que? Os cara não morre Vai Vini, segue ele Bate o screw baixo Raul de fundo deles, vou dominar o screw baixo pra nós Dois, dois esquina, dois esquina, um tomou mel Mata aí, um tem mais um, passa a varanda galera, passa a varanda Tá Travei varanda Tá na mesa Flash Vini Não tenho Tenho pelo meio só, mas tá meio ruim Tá de bom Morri do meio, não sei... Calma, calma, calma Ah, que isso, passa o Bomber Ah, que a parra Ah, morri do fundo, não sei o cara falar nada Eu nem sabia que eu derrotei Pera, pera, pera É, dei bombeu Vai ter um varanda atrasado, acho Fundo, passou agora Pegou a bola Boa, boa, boa É, cara, cadê brinca Cadê? Caralho, velho Caralho, velho Jurava que eu morri do meio até, velho Deve ter um gorda, que sei lá, nem vi ele, tio Caralho Caralho Nada esquina, nada esquina de novo É B, é B, é Nada fundo Pro baixo, pro baixo Ah, vai tomar no... Nada fundo Nada fundo Estou descendo no meio 2, 2, 2 escuro baixo com esquina Vou malamei em 4 Vou lá em meio Vou lá em meio O baixo passou no meio Caralho, botão 2, 2 escuro baixo 2, 2 escuro baixo Vou avançar escuro baixo Escuro baixo Precisa tirar não, vini Escuro baixo Na direita e baixo Ah, merendo muito alto Ah, vou no vini Se eu não matar um aqui Esse pico é uma merda Os dois zoados, velho Tá muito zoado Ai, cuidado Esse é o, moleque O cara deu uma em cada O cara deu uma em cada O cara deu uma em cada Newby joga muito The Eagle Essa é muito boa A negra não perde Caralho Uuuu Três bugs fundos Três bugs fundos Três bugs fundos Três bugs fundos Um coqueiro Tem um flash con Tem um flash con Ah, tá de boa Tá de boa Tá de boa, né? Eu bastei já, velho Eu vou na adrenalina aqui Pegar essa arma Tá O gran flash phone, né? Ó Flechei Não sai um Tá boa, rota um bug Vai sair, vai sair Vou matar, vou matar Vou matar, vou matar Tá aqui, tá aqui Bora, bora Bora, bora Bora, filho Não morre Não morre Não morre Não morre Não morre Oh, na moral Nilba joga muito scout, velho Não morre Aqui no meio 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 Manda o B Manda o B Manda o B Paguei o outro Cravei o meio Ah, mas no B lá Ah, mas no B lá Entrou o meio Entrou o meio Entrou a porta Entrou a porta Pega a ele não Isso Eu pego Não morre Não morre Não morre Não morre Não morre Não morre Peguei a Dragon Loro Do Pão Líquido Quem é Pão Líquido, Boltz? Não sei, velho Mas se você quiser comprar essa skin Tá na pós skin Quanto é que tá custando a pós skin GG essa daqui? Um carrinho, né? Um carrinho Um carrinho? Baixo, né? Porra Pra caralho Tá fazendo o que aí, Vinci? Não passa uma arana Um escuro baixo Um dos Dois Dois Mais dois Mais dois Quase por baixo É Daí a varana Nada varana Os patatas vão que é pogue Só esse cap não passava Eles estão na varana eles São uns curro baixo mesmo Não saem de baixo Ai me viram Deploying flashbang Deploying flashbang De fundo de vida Valeu da B Abri meio Tô indo pra B Ele é meu 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 Não sou o Daner lá Tenade out Toy fire Baranda, baranda, baranda Baranda, baranda Baranda, baranda Last one is Baranda Gostar que vai retombecer pro céu Pega a botão Ah Meu Deus do céu Que que foi isso Meu Deus Só isso Só isso Só isso O meu Deus do céu Tá bugado O cara não sabe que você tá ai Eu sou uma batata Falei na frente Ah esse cara tá de brincadeira Esse cara tá de brincadeira com o professor Bom Outro Bola O Mundo Escuro baixo Escuro baixo um Basei Outro escuro baixo Vou ganhar na fresta Passar a varanda Passar a varanda Pode passar Vai passar na boca Só o pino Gorda, guarda 1 Pode apagar, apaguei Ok, B Varela, varela Teste escuro baixo aqui Vira agora Graça, estamos escuro baixo aí na escada Peraí aqui Maldito Tcharam Tem dinheiro com uma flash, se quiser ficar na boca Eu tenho uma bug depois Me da sua volta, vim Entra B Vou banhar Entrou B Entrou B Varana 1 Estou preso para CT Você mata B Acabou de fazer o meelinge Cuidado com o cara usando meelinge Passou B1 agora Amelhação 1 meio 1 meio matando base Beleza Nel B1 Vem B1 Vem Caralho, deu pouco dano, né, pra Hs de longe Passa a varanda Passou, correu um Passa o bug fundo Matei outro varanda, tem duas armas mesmo Pode ter bunker já? Não, agora pode Quer ficar fundo junto, que tá bom, Vi? Passou, altera o fundo já um Matei Pode ser varanda Vai ter varanda Cravei bunker Vou botar aqui Estou batando a polvina agora Voltou Voltou, voltou Fica contigo Não volto, não volto Que é esse cara de mim? Ficando 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 Smokeboarder Ah, vai escuder, velho Dois escuro O Hunter é errado, só o Hunter consegue bater Nada escuro bate ainda Vai entrar bem aí Um coqueiro Ficando 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 Outra varanda Um coqueiro, dois escuro baixo Varanda Varanda nada ainda, daqui uns 7 só Peguei do botão 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 Cadê do botão Tchau Maravilha, escuro baixo Escuro baixo Escuro baixo Provavel Ela vem e varanda Pô, que que não ia imaginar Bra e volts O Gordo e o Magro Maravilha, velho É isso Ó, ó a posição aqui Essa é a do... Vamos ver Eu tô na tela. Ih, caralho. Fica aí, desmontou. Aqui não vem mais, mano. Vou se manter assim. Varada lá, varada lá. Bom, bicha. Telou, telou, velho. Tá falando por quê, bro? É seu, é seu, é seu. Boteiro. Vem. Carvalho, carvalho, carvalho. Que isso, Braulio? Que isso, Braulio? Ele tá no meta do Major, velho. Abra a esquina, botão, vamos lá. Abra, 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 qualquer. Baixa a velha. Bota a velha, bota a velha, botão, botão, matou, matou. Um fundo deles. Não passou mais, não passou mais. Baixa a esquina, que você vê isso agora. Fiquei pra direita. Fiquei pra direita. Nossa. Agora o fronteiro, o Braulio não deve ter. Tem que ficar paradinho, né? Desesperador. Passa a bomba aqui, não é mais cara de pau. Só a torre de TB, né? Nada banca. Você banca alguém? Não. Não. Forte é mim, olha o Braulio pra mim que chegar. Tem uma decoy. Guarda. Nossa. KD decoy. Eu tô no peru, eu tô no peru. Vamo lá. Tá louco. Só por Deus, cara. Tá chutado, velho. Ai, mano. Turo baixo, vim? Turo baixo. Matei mais um, mais um. O que aconteceu? Monto mais esquina. Tudei destruir baixo, caiu fora. Tudei destruir baixo. Pagar-feira no meio. Não, fono. Porei, coqueiro. Banguei verde. Voltei, voltei. Voltei aqui também. Voltei aqui também. Tô muito certo. Pagou direito, é minha? Bunker de AWP. Bunker de AWP. Eu acho que é AWP. Fui fundo. Fui fundo. Ai, fiz barulho. Vou tirar meus Bunker de AWP. Deu flash. Confundou. Passaram. Morreu. Boquei pra você, Bunker. Bunker, Bunker. Bunker. Meu Deus, meu Deus. É exercício. Altar, altar de AWP. Altar de AWP. Tem um Busterho ainda? Morreu, Altar. Dei tech em dois? Busterho, traz seu fone. Esquina. Vale. Beleza. Ah não, como foi você que matou? Ué. Ah não. Ah. Tá muito rápido, cara. Vire. Parando, né? Tô pro baixo. Tomou o HS aqui embaixo. Embaixado. Boa vim, posso abrir? Fui. Pro baixo, pro baixo. Tô pro aí. Meio, meio. Tomou o HS. Sai, Tender. Sai, Tender. Morreu. Dois e meio, dois e meio. Ah, só fui, cara. Não. Não dá hora de cachorrar. Meio. Bata aí, na faca. Ele não veio na faca. Sobe aqui, sobe aqui. Peste por cima. Não dá. Dá sim. Tem que sair no guardaço. Tem que dar, só que não dá sim. Tô no lugar errado, então. Vem cá. Tá batendo ali, ó. No campo eu matei, ó. Eu tenho certeza que eu dei tech, véi. Eu também. Morre. Aí, ó. Vem pra esquerda. Tem uma caia. Pé minha, bem minha. Caralho. O que é isso, mano? Que aí, entendeu, mano? Tá aí, Fri. Ajuda, porra. Tá nesse game, velho. Ah, não. O cara veio roubar, me arruinar. Ah, não, não, não. Caralho. Ah, não. Meu Deus. Ai, mano. A fala acabou. Ó, tá aqui. Puxa meio. O que é isso aqui? Ah, olha. Eu já me pegava. Esse cara é cheater. É cheater. Baranda 1, o que é que acabou? É cheater. Olha o Viri, velho. Olha ele. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Sério, velho. Já dá uma briga junto. Baranda na boca 1. Scout meio, velho. Beleza, Viri. Baranda 1, voado. Nossa. Quase, matei. Puxa o furo. Não, não cheio. É isso, cara. Vira a baranda aí, pai. Eu montei, baranda. Ah, não. Nossa. O cara tá brigando, hein? O cara não avança. Tem um baranda tagueado já. Pode tá perto. Curo baixo. Curo baixo. Curo baixo. Ai, como que não pegou? Curo baixo, curo baixo. Cara, ecoou, velho. Tem um jogando na posição de HS do bombe. Certeza. Simula-se e mata-se ele, bré, depois. Vai ser aí, então. Ó, topo. Vou matar ele agora, saindo. Não, tá, tá. Ele tá a rampa atrás da mole. Caramba. Milba tagueado. O cara subiu, moleque. Não tá, o cara subiu, velho. Caralho, total. Não, não foi. Tudo? Ah, tá que paranda. Ah, mano. Esse aí que te matou. Você deixou o cara zumbar, zumbar. Vamos. Vamos. Impossível, mano. Crashback. Não, esse cara é cheater, velho. Ele é scout. Ele é do da briga de scout, velho. Natália, o P meio mitelando, vira sub, porra. Esse cara é cheater. Acabou, eu perdi, meu querido. Ele é cheater. Eu tô bagando duas queiras pra fazer aqui. Vai, 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 vai. Apaga, apaga. Apaga, filha da puta. Apaguei. Apaga, apaga. 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 Coloquei porta. Tem uma flecha, quem quiser. Coloquei o buraco, coloquei o buraco. Coloquei o buraco, tô fazendo. Bateia da janela, velho. Não passe o escuro, não passe o escuro. Coloquei outra porta. Escolha a minha, escolha a minha. Vai morrer, né, botão. Buraco, um zoado. Ah, o que eu fiz? O que eu fiz? Beleza. Tudo fora, tudo fora. Buraco, um zoado. Bora, vira, vira. Pagado, pagado, pagado. Pega ele, vai, vini, vai, vini, vai. Pagado, pagado, mata. Vai, vini, vai, vini, vai, vini. Pega ele. Perdemos. Vai, vira, vou, caramba. Vai, pecar varanda, vai, garo. Varanda, afastado, afastado. Ah, basta ir até de alto. Mirando aqui, me come meio. Dois varanda. Dois varanda. Nossa. Acabou. Vito. Superflick, tu é bom demais. Porra, superflick. Apaga, pô. Carro, carro, em cima do carro, em cima do carro. Passei buraco. Frente pro escuro aí, dá pra matar. Mais um bate CT. Mais um B. E aí vai ganhar, vai pular e matar o cara na porta agora. Cai com vontade, velho. Errou a mole, vamos sair. Dá pra buscar, dá pra buscar. Vai, vai. Errou a mole. Baguei. Eu vou em corner. Foi bom? Baguei corner. Eu tô botando o B já. Aqui não dá pra ganhar não. Agora fechou na banca, deixou na banca. Vamos pesadar lá. Esse cara é cheater, velho. Eles pesadaram, velho. Eu faço a bug pra nós. Aqui nós cruzamos. Um, dois, três. Esquerda. Boa, boa. Será que essa aí me faz alguma coisa se for imperial, caralho? É o Panther. Moleque, a gente não vai perder isso. Cara, mata dois que eu virei ganha depois. É isso, velho. Escuro, escuro, escuro um. Escuro, escuro você, escuro você. Picaeiro, xealho. Não vem escuro. Tá morrendo da porta, moleque. Nossa. Eu vou pra caralho, virei. Roleplay. Você tá morrendo da porta aqui, moleque? Vai, vai, mistra! Meu Deus, meu Deus. Eu tô no Shaper, velho. Eu tô no Shaper, velho. Esse cara é o guerreiro, velho. Esse é o cara que escuta o time, velho. Eu tô no Shaper, velho. Acabou, pode já aí, velho. Eu morri. Tá vindo, vem. Vem, eu picou! Tá morto, tá morto. Tá morto. Caralho. Eu vi, eu vi. Caralho, é que acabou. É o cara do Benz aí. Pessoal, não dá um jeito de perder isso aí, velho. Sai, sai agora, sai agora. Abaste aí, né? Caralho. Oh, velho. Que beleza. Pô, jogou pra caralho, velho. Nenhuma desses dois pode ser tranquila, né, velho? Então, se você não puder. Por favor, jogou pra cá. Eu escuto na Trust. Legenda por Sônia Ruberti